Fala Marçal Azul, salve salve, bom jogo aqui, olha só o clima que a gente tá na saída do setor superior amarelo do Mineral e fez a vitória do Cruzeiro por 1 a 0 pra cima da Universidade Católica do Pador o Cruzeiro que valeu os 3 pontos e valeu a classificação em primeiro lugar e a vaga de bola direta pras oitavas de final da Copa Sul-Americana o Cruzeiro fez o mínimo que esperava, que era a vitória para mais de 55 mil pessoas aqui no estádio a torcida agora, olha lá, eu tô próximo aqui ao setor da saída do amarelo aí a TFC saindo, se encontrando ali agora e aí é mais ou menos uns 10 minutos aí de festa porque o Cruzeiro está na final da Copa Sul-Americana final não, caralho, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana esperamos que enxergue na final esse é o sonho do torcedor do gerente nesta temporada quem sabe com os reforços, o time melhore cada vez mais o jogo hoje deu muito susto estava muito lindo não acertar o último passe não tinha finalização mas no final do jogo o Cruzeiro pressionou, pressionou como diz o ditado água mole, quadradura, tanto bate até que frio o Cruzeiro pressionou e o gol saiu lá pra cima não rebote do goleiro mandou pra frente mandou pra frente não, mandou pra frente não, mandou pra rede fogo e vitória e é isso eu não consigo falar agora eu tô sem voz teve vlog no estádio que foi da hora pra caralho a pressa da torcida na arquibancada vamos comemorar Nação Azul o Campeonato Brasileiro volta essa semana muitos ajustes vão acontecer e o sentimento não paga não começou? olê, 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 olê só foi antes de Serrata eu não consigo falar o que eu consigo falar? Serrata botou o mitinho hoje gostei do mitinho quase que o futebol agora na clube, rebote, foi quase foi o melhor que o seu barreal na entrada dele ele jogou o melhor uma forcida deu profundidade o Campeonato Brasileiro movimentou bastante Lucas Romero mortou no meio de campo e é isso é bom o Verão entrou no titular a gente esperava não conseguiu o seu Verão que a gente espera mas não contribuiu mal não voltou o Cruzeiro encaixar o melhor meio de campo também perdido e a finalização também mas assim bom jogo bacana o que importa é a vitória fizeram o possível 3 pontos agora bora focar no Campeonato Brasileiro valeu tamo junto é nóis valeu tchau 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 tchau